Olá, o STJ Notícias está começando agora e no programa de hoje nós vamos falar sobre isenção de impostos e outros benefícios concedidos a pessoas com deficiência. Saiba quais são as regras para ter direito a esses benefícios e tire suas dúvidas sobre o assunto com o nosso entrevistado aqui no estúdio. E ainda o ministro Jorge Mussi tomou posse como novo Corregedor-Geral da Justiça Federal e anunciou que a conciliação terá prioridade na sua gestão. Tudo isso e muito mais agora no STJ Notícias que como sempre começa conectado a você. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Jorge Mussi, tomou posse como Corregedor-Geral da Justiça Federal. A solenidade aconteceu no Salão de Recepções do STJ. O novo Corregedor anunciou que pretende fortalecer a conciliação. Durante a cerimônia de posse estiveram presentes magistrados, ministros aposentados, juízes federais e advogados. O primeiro a discursar foi o ministro Humberto Martins, que depois de um ano deixa o cargo de Corregedor-Geral da Justiça Federal. Uma administração voltada ao jurisdicionário, voltada à cidadania. Procuramos mesmo como Corregedor travar o diálogo, o entendimento, o debate. Nós não somos uma corredoria para punir, mas para dialogar, para prevenir e para encontrar caminhos para melhor atendimento ao jurisdicionário brasileiro. O novo Corregedor-Geral da Justiça Federal prometeu fortalecer a conciliação para reduzir os números de processos em tramitação e desafogar o judiciário. Eu acho que a conciliação é a maneira de nós darmos vazão a esse grande número de processos, em que, segundo dados do CNJ, estão tramitando no Brasil 100 milhões de processos, para cada dois brasileiros ter um processo, e nós somos 18 mil juízes. Nós estamos preparados para dar uma resposta à sociedade em prazo razoável. Então, com criatividade, eu pretendo implementar a cultura da conciliação. O Corregedor-Geral da Justiça Federal tem, entre outras funções, a competência de realizar inspeções e correições ordinárias nos tribunais regionais federais, exercer a fiscalização e controle da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, assim como a supervisão técnica e o controle da execução das deliberações do Conselho da Justiça Federal. Hoje renovamos a esperança e renovamos os nossos trabalhos na expectativa de que o ministro Múcio possa trazer todo o seu conhecimento e vivência para contribuir com o aperfeiçoamento da Justiça Federal, assim como fizeram os seus antecessores, a exemplo do ministro Humberto Martins. No encerramento da solenidade, o presidente do STJ, ministro Francisco Falcão, falou sobre os sete anos de dedicação do ministro Jorge Mussi no Tribunal da Cidadania. Sua grande liderança, sua habilidade nas relações pessoais e grande aptidão para atividades administrativas, a exemplo do magnífico trabalho realizado como presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, são certeza de grandes dias para a Justiça Federal brasileira. A sexta turma do STJ determinou a posse imediata de uma candidata aprovada em concurso público que havia sido eliminada por ser portadora do vírus hepatite B. Quem tem mais informações sobre essa decisão é o repórter Caio Baltazar. Ao ser impedida de assumir o cargo de auxiliar de serviços gerais, a candidata entrou com mandado de segurança, que foi negado também pelo Tribunal de Justiça de Rondônia. O TJ do Estado entendeu que como a doença é contagiosa, ela poderia contaminar outras pessoas. Aqui no STJ, a candidata afirmou que não existe uma lei específica que a proíba de assumir o cargo. Além disso, os exames médicos mostram realmente que ela tem a doença, mas de forma controlada. Os argumentos foram aceitos pelo ministro Rogério Esquietti, relator do processo. Para ele, o laudo da administração não fala da situação da candidata. Além disso, não houve fundamentação nas provas apresentadas pela administração que impediu a posse da candidata. A terceira turma do STJ reformou decisão que considerou abusivo o aumento dos valores cobrados em um plano de saúde por causa da mudança da idade do cliente. Vamos conferir. Em ação civil pública julgada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, o Ministério Público alegava abuso nos reajustes das mensalidades dos planos de saúde com base exclusivamente na mudança da faixa etária. A sentença foi confirmada pelo Tribunal do Estado, que considerou abusivo o valor cobrado pela Amil Assistência Médica Internacional em razão da idade. A operadora, então, entrou com um recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. Prevaleceu o voto do ministro João Otávio de Noronha na terceira turma. Ele afirmou que no caso dos reajustes dos planos de saúde, não se está onerando uma pessoa pelo fato de ser idosa, já que o aumento da demanda dos serviços prestados é proporcional ao avanço da idade do cliente. Mas o ministro chamou a atenção também para a necessidade de impedir reajustes abusivos no caso de empresas que se aproveitam da idade do segurado para ampliar os lucros ou mesmo dificultar a permanência do idoso no plano de saúde. E daqui a pouco, quais os direitos especiais que a nossa legislação reserva às pessoas com deficiência? Tire suas dúvidas sobre os benefícios concedidos com o nosso entrevistado aqui no estúdio. Não saia daí, eu volto já. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o quarto país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook. O Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. De acordo com a legislação brasileira, pessoas com deficiência têm direitos especiais, como a isenção de alguns impostos. O cidadão que comprovar ter alguma deficiência pode, por exemplo, comprar um carro sem o imposto sobre produtos industrializados, o IPI. Mas, de acordo com a lei, o benefício só pode ser concedido a cada dois anos. Só que existem fatos que podem se sobrepor a essa exigência. Aqui no STJ, a primeira turma garantiu a um deficiente físico o direito de comprar um automóvel sem precisar pagar o IPI, mesmo antes de vencer o prazo de dois anos exigidos em lei. Vamos saber por que os ministros decidiram dessa forma na reportagem de Caio Baltazar. César K. enxerga com apenas 5% da visão. O problema começou há mais de 20 anos por causa de uma doença que provoca o deslocamento da retina. Mesmo sem dirigir, decidiu comprar um carro zero e entrou com pedido para não pagar o IPI, imposto sobre produtos industrializados a que tem direito. A gente está, em função da deficiência, vive em desvantagem. Então, foi a primeira vez, inclusive, que eu usei esse benefício, de poder comprar o carro com desconto do IPI e CMS. César conta que entrou com pedido em outubro do ano passado. Ainda não foi aprovado e reclama da burocracia. Fizeram a exigência de que trocasse a assinatura de um dos médicos que assinavam o laudo, porque não era oftalmologista. Isso, inclusive, me surpreendeu, porque quando eu dei entrada na documentação, eu segui a risca o que previa a legislação. Não dá para conceder um direito e, ao mesmo tempo, criar dificuldades para se exercer esse direito. Aí não estamos fazendo justiça. A isenção do imposto para a compra de veículos por pessoas com algum tipo de deficiência é garantida por lei desde 1995. Mas o advogado explica que existem regras para ter acesso ao benefício. A intenção da lei aí é bastante clara, né? O que ela quer também é evitar o abuso. Quando ela coloca esse intervalo de dois anos entre cada uma das compras, O que ela quer evitar é que a pessoa, eventualmente, ela encontre uma brecha agredindo a intenção real da lei, né? Que não é tornar isso uma brecha para um comércio qualquer. E sim beneficiar aquelas pessoas que efetivamente precisam comprar um carro por um preço melhor, uma vez que terão gastos extras com a adaptação daquele veículo. Em Porto Alegre, um consumidor que é deficiente físico conseguiu na justiça o direito de comprar um segundo carro livre do imposto antes mesmo de completar dois anos. O motivo é que o primeiro foi roubado. A delegacia da Receita Federal havia negado o pedido, mas a justiça de primeira instância não viu motivo para não atender a solicitação. A Fazenda Nacional recorreu ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Mesmo assim, não conseguiu mudar a decisão. No STJ, argumentou que quando se trata de isenção de imposto para a compra de veículos, tem que haver uma interpretação literária nas normas tributárias. Ao julgar o processo, o relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, considerou que no caso específico, houve motivo claro para o requerimento do consumidor, já que o meio que ele tinha para se locomover, que era o carro, havia sido roubado. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o coordenador de promoção dos direitos de pessoas com deficiência da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do DF, Paulo Beck. Olá, Paulo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Nós vamos tirar dúvidas hoje dos telespectadores, que alguns com deficiência, outros não. Mas eu começo perguntando para você o seguinte, a legislação brasileira sobre pessoas com deficiência hoje, ela é firme? Qual a sua opinião? Primeiro, é uma satisfação estar aqui com você, Márcio, com os teus telespectadores aqui na TV Justiça. É sim, eu acredito sim na legislação brasileira, eu acredito na legislação geral, que atende todas as pessoas brasileiras, todos os cidadãos brasileiros. E no que tange as pessoas com deficiência, como você mesmo citou, existem sim direitos diferenciados. A gente chama de um direito positivo, de um direito afirmativo, um direito que tenta tratar as pessoas que têm mesmo desigualdades pessoais e sociais para um ramo do direito que iguala as oportunidades, tenta trazer as pessoas para uma igualdade de oportunidades dentro da sociedade. Foram muitas dúvidas, Paulo, nós vamos já para a primeira aqui, chegou pelo Facebook, vamos lá, a dúvida é do Rafael Lopes e ele pergunta o seguinte, quero saber quais são os direitos dos deficientes físicos, pois sou um deles. Aqui a gente já deu uma introdução, né? Deficiente físico, no caso, pessoas com deficiência têm direitos garantidos. Perfeito, como qualquer cidadão. É importante que ele saiba que o rol de direitos destinados ao cidadão pela nossa Constituição e por toda a legislação infraconstitucional brasileira está à disposição de todos os cidadãos. E como eu afirmei inicialmente, no caso das pessoas com deficiência, no caso ele está dizendo que tem uma deficiência física, perfeitamente existem legislações que determinam, por exemplo, os quesitos de acessibilidade. Então, vão atender esse grupo de deficientes e também as pessoas com deficiência visual, as pessoas com deficiência auditiva, as pessoas, enfim, com todo o rol de deficiências que a gente encontra para que elas possam ter as suas oportunidades tratadas de forma igualitária. A próxima pergunta veio da Miria Flávia Portugal, também pelo Facebook. Ela diz o seguinte, por que os deficientes auditivos, aqui ela aponta a surdez profunda, não são incluídos na categoria de deficientes físicos? É porque os deficientes auditivos, eles, na verdade, eles têm uma deficiência sensorial. Então, há realmente essa diferenciação e há também uma luta muito grande do movimento das pessoas surdas com deficiência auditiva por essa igualdade, por esse tratamento isonômico. Por exemplo, as pessoas com deficiências físicas têm direito a adquirir automóveis sem pagamento de impostos. As pessoas surdas não estão nesse rol de pessoas e há uma discussão e eu concordo com as pessoas surdas. Acho que elas deveriam estar também, porque tem uma necessidade de inclusão social também diferenciada. Os nossos Jogos Paralímpicos, que nós vamos ter o ano que vem aqui no Brasil, junto com as Olimpíadas, as pessoas surdas não participam das Paralímpíadas. Talvez seja até uma novidade para os seus telespectadores, mas é a verdade, porque elas têm a igidez física, elas não têm deficiências físicas e não têm deficiência visual. É um ótimo exemplo para diferenciar. Elas podem participar, por exemplo, das Olimpíadas comuns, tradicionais, de forma tranquila. Agora, ao mesmo tempo, existem, sim, momentos esportivos específicos das pessoas surdas. Então, eu acho que aí é um ponto onde a sociedade precisa evoluir e a luta social, a discussão com a sociedade, o diálogo que abre essas oportunidades. Com certeza, esse diálogo vai refletir na formação e elaboração de leis. Sem dúvida. Na verdade, o diálogo com a sociedade, porque nem tudo é possível nós dispormos nas leis. A sociedade tem que entender o respeito a diferenças, as características, as singularidades das pessoas, é algo que tem que ser exercitado todo dia. Então, respeitar a deficiência impõe e pressupõe uma mudança de atitude na sociedade. Uma atitude, a gente quer uma atitude de acolhimento. A gente, outro dia, comentava que a gente queria que a sociedade, aqui de Brasília, por exemplo, nós vivemos em Brasília, mas isso no Brasil todo, que a sociedade compreendesse que nós temos que nos apropriar do orgulho que temos aqui em Brasília, pelo uso da faixa de pedestres, pelo respeito à acessibilidade para as pessoas com deficiência, por exemplo. É um orgulho cívico, é um orgulho de respeito ao outro. A prática da cidadania, né? A prática da cidadania. Vamos para a próxima questão, do Mauro César Cavalho. Ele pergunta diretamente, o atestado de médico da prefeitura, basta? Depende da situação que ele estiver vivendo, né? Muitas vezes a legislação exige um atestado do SUS. Outras vezes não há esse fechamento. E, eventualmente, o atestado dele, dependendo da data, né? Dependendo da certificação do CRM desse médico, a da própria identificação, é muito difícil sendo de um estado diferente. Então, normalmente, onde a pessoa precisa apresentar o seu atestado para buscar um determinado benefício, é bom que o atestado e o médico sejam da localidade onde ele está pedindo esse benefício ou está requerendo algum encaminhamento de direito, alguma coisa nesse sentido. Perfeito. A próxima questão vem do J.C. Calazans. E ele diz, quem tem filho deficiente por ter sofrido acidente pode ter isenção ou desconto no imposto de renda, mesmo o filho sendo maior de idade, sendo que ele é dependente, o filho é maior de idade, mas ainda é dependente. Ele tem desconto? Tem esse direito? Não há essa diferenciação. O que há é o mesmo desconto que qualquer filho pode ter. Existem situações em que questões médicas e gastos médicos, eu não sou especialista na legislação tributária, eu vou pedir até uma vênia ao nosso amigo, mas eu tenho certeza que ele pode, sim, ter alguns benefícios com os gastos de saúde dele. Com relação à deficiência mental, quando a pessoa recebe a deficiência intelectual, melhor dizendo o que a gente chama hoje, que a gente não denomina hoje, ele pode ter a isenção do imposto de renda dele de um determinado benefício que ele herde de um familiar. Isso é possível. Mas na legislação de imposto de renda comum, é os mesmos descontos que qualquer cidadão. Está certo, Paulo. Vou fazer só uma pequena pausa na nossa conversa. A gente vai voltar ainda com esse tema no próximo bloco. E você vai ver também. Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga vai ter de pagar 5 milhões de reais pelo derramamento de combustível em área de preservação. E continue tirando as suas dúvidas sobre os benefícios concedidos às pessoas com deficiência. O STJ Notícias volta já. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o quarto país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook. O Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Estamos de volta com o STJ Notícias. O coordenador de promoção dos direitos de pessoas com deficiência, Paulo Beck, continua aqui no estúdio respondendo as perguntas enviadas pelos internautas na página do STJ no Facebook. Paulo, foram muitas dúvidas. Nós vamos direto já à próxima questão, que é do Divino Alex. E ele pergunta, qual o grau de deficiência física para solicitar isenção de imposto? Pode ser solicitado em caso de deficiência parcial? No caso aí, ele não diz qual o imposto. Mas, como a nossa matéria no último bloco, no bloco que passou agora, a gente falou sobre IPI. Nesse caso, pode ser solicitado mesmo com deficiência parcial? Claro. É um direito da pessoa com deficiência física e a pessoa vai ter acesso, então, ao veículo sem o pagamento do IPI. Em alguns estados, existe já um acordo para que o ICMS também não seja pago. E, em alguns estados, o IPVA. Eu não sei de precisar em quais estados isso está vigindo, mas, com certeza... Está certo, Paulo. Agora, a próxima pergunta é do William Rosenberg, também pelo Facebook. Ele diz, quem tem problema de coração, pode se encaixar como deficiente? Em princípio, não. A pessoa com algum tipo de patologia, a não ser que ela implique, como consequência, uma deficiência na pessoa. Uma limitação. Uma limitação, não só física, como sensorial, e que decorra em alguma deficiência. Mas existem estados onde, sim, patologias, como uma patologia cardíaca séria, receba benefícios similares, sim, que a pessoa com deficiência. A pessoa tem que fazer uma pesquisa no seu estado, entrar em contato, por exemplo, com o Ministério Público, onde ela vai poder ter bem claramente esses direitos. Ou com a própria Secretaria de Serviço Social, que atenda essa área social. Perfeito, Paulo. Agora, a próxima questão vem da Cláudia, também pelo Facebook. Ela pergunta, poderiam fazer uma lista de quais deficiências se encaixam e como se consegue o benefício? Bom, na verdade, essa lista das deficiências, ela já é definida pela Organização Mundial de Saúde e adotada pelo Brasil. Então, são as deficiências físicas, as sensoriais, que é a surdez e a visual, e as deficiências intelectuais, né? Além de algumas síndromes, como a síndrome de Down, o autismo e algumas outras. Mas a diferença de benefícios de uma ou outra, a gente vai ter, com relação à pessoa surda, a gente tem essas diferenças. No mais, as leis são similares para todas as pessoas com deficiência. E a próxima vem do Luiz Júnior, ele diz, doenças autoimunes são incluídas no rol de pertinentes à deficiência física a partir de que ponto? É preciso alcançar um estado óbvio de necessidade? Ou basta a presunção do problema ser conhecido e os médicos conhecerem bem o destino do prognóstico? Mais uma vez, é similar a essa pergunta que eu te respondi anteriormente. Existe uma diferença marcante. É claro que no momento em que uma doença autoimune traga uma deficiência como consequência da sua ação no organismo da pessoa, claro que ela também vai ter mais um motivo para ter o direito aos benefícios. Mas a legislação diferencia isso, Márcio. Ela diz, a doença autoimune tal, a cardiopatia tal, a doença renal crônica, ela faz essa diferenciação e traz para o rol de patologias que são atendidas por aquele tipo de legislação e aí sim estendido a benefícios que muitas vezes também alcançam as pessoas com deficiência. Paulo, muito obrigado pela sua presença. Eu conversei agora com o Paulo Beck, coordenador de promoção dos direitos de pessoas com deficiência da Secretaria de Políticas para Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos aqui do Distrito Federal. Mais uma vez, obrigado. A satisfação é nossa. Eu agradeço à TV Justiça, a você, a oportunidade de estarmos aqui junto, debatendo com as pessoas, esclarecendo as pessoas. E nós continuamos à disposição lá na Promodef para qualquer demanda, qualquer outro momento que vocês aqui precisem. E o Superior Tribunal de Justiça não aceitou um recurso da Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga, que vai ter de pagar 5 milhões de reais pelo derramamento de óleo diesel em área de preservação. O acidente aconteceu em 2005 e foi provocado por uma transportadora contratada pela Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga. Durante um transporte ferroviário, foram derramados cerca de 70 mil litros de óleo diesel na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Na época, em sentença reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado, a Ipiranga foi autuada e multada em 5 milhões de reais. A empresa, então, entrou com um recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, alegando principalmente que a aplicação de multa deve ser precedida de uma advertência, o que não ocorreu no caso. O relator do recurso na primeira turma do STJ, ministro Benedito Gonçalves, afirmou que o poluidor deve responder administrativamente de forma objetiva pela degradação ambiental. O ministro reiterou ainda que a penalidade de advertência somente pode ser aplicada nas infrações de menor potencial ofensivo, justamente porque tem caráter preventivo e não em situações como a do caso julgado, em que houve transgressão grave. Assim, em decisão unânime, ficou mantida pela turma a aplicação da multa. Em nota, a Ipiranga informou que vai recorrer novamente da decisão e que o parecer do Ministério Público, no caso, é a favor da empresa. O Superior Tribunal de Justiça considerou legal o uso da expressão sem álcool em uma das versões de uma cerveja da Kaiser, mesmo que o produto contenha pequeno teor alcoólico. Para quem aprecia o sabor da cerveja, mas não bebe por causa do álcool, o mercado oferece outras opções. Mas, para muitos consumidores, é importante que todas as informações sempre fiquem bem claras. O consumidor precisa saber que o que ele está comprando tem ou não tem álcool, com o mesmo problema com o produto que tem ou não tem glúten. A pessoa que tem que tomar cerveja sem álcool, não pode comprar uma com álcool, que vai fazer mal, né? E realmente tem que encontrar uma sem álcool, com rótulo, né? Mas, em um caso no Rio Grande do Sul, a não especificação no rótulo de uma marca de cerveja sobre a quantidade de álcool foi parar na Justiça. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul considerou que a Kaiser violou o Código de Defesa do Consumidor ao omitir na embalagem a informação de que a cerveja sem álcool contém, na verdade, o teor alcoólico de 0,5%. A Kaiser, então, recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. O relator do caso, na quarta turma, ministro Luiz Felipe Salomão, entendeu que a publicidade de um produto deve estar de acordo com a realidade do que foi anunciado. Já o ministro Raul Araújo se manifestou contrário ao relator. Para ele, a classificação da cerveja sem álcool não é uma prática exclusiva da Kaiser. E o Código de Defesa do Consumidor já tem regulamentação sobre o assunto. As bebidas serão classificadas em não-alcoólicas quando tiverem até 0,5% do volume de álcool etílico potável. Portanto, a Kaiser seguiu corretamente as normas e não poderia ser penalizada sozinha com base em impressões subjetivas. E o STJ Notícias fica por aqui. Semana que vem estamos de volta. Tem alguma dúvida ou sugestão? Participe! Deixe uma mensagem para a gente na página do STJ no Facebook. E se você quiser rever esta edição, é só acessar a nossa página no YouTube. youtube.com barra STJ Notícias. Eu volto na próxima semana e espero por você. Até lá! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho